E aí pessoal, aqui quem fala é o Romney e voltamos aqui com Sitias e Skylines. No episódio anterior a gente começou a lotear aqui a nossa cidadezinha do interior e hoje a gente vai dar continuidade às obras da cidade. E pra começar esse episódio a gente vai decorar as praças que a gente construiu no episódio anterior. Então bora lá! Tchau! 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 Pronto, terminamos aqui as nossas praças da cidade do interior, a gente decorou aqui a praça da feira, vamos dar uma olhada mais de perto, a decoração foi bem simples, só coloquei árvores, uns canteirinhos decorativos e umas caixas onde ficam armazenadas as frutas. A gente fez aqui a nossa praça da feira, com estacionamento aqui também, fiz um estacionamento zinho, uns quiosques, carrinhos de compra aqui, os grillos, a gente também fez a praça da prefeitura aqui, nossa a praça da prefeitura ficou bonita, com essa estátua aqui, olha essa ruazinha aqui que eu fiz, passando por baixo dessas árvores gigantes, bem legal. E de noite, de noite, vamos olhar como fica de noite, eu coloquei uma luz amarela aqui que ilumina essa estátua, bem da hora, vamos botar de manhã de novo, e a terceira praça e última que a gente fez, que a gente decorou aqui, foi a praça da igreja, que também ficou bem legal, olha a frente dela aqui, vamos olhar na perspectiva dos moradores, muito da hora, com essas árvores gigantes aqui, coloquei umas bancas de revista aqui, olha o velhinho sentado ali, o velhinho adora praça de igreja, uns canteiros, um carrossel aqui pra criançada brincar, olha o estacionamento aqui também, banquinhas aqui do lado, um grill aqui, ficou bem bonito, muito bonito, e essa ruazinha aqui, que dá acesso pra igreja, que a galera pode estacionar também. E agora que a gente já decorou as nossas praças, a gente vai fazer uma interseção aqui no final da avenida, que ficou faltando, ligando ela na BR, e a gente vai poder fazer as primeiras linhas de transporte público de ônibus, colocar os táxi e tudo mais. Então, bora lá! Tchau! 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 Pronto! Terminamos aqui a nossa outra interseção, a gente já pode começar a criar as nossas linhas de transporte para a nossa cidade do interior. A gente não vai decorá-las agora, a gente vai deixar pra decorá-las nos próximos episódios, e a gente também faz as linhas de transporte, que vai ser muito bom para as nossas cidades. Hoje finalizamos aqui as decorações das nossas praças da cidade do interior. Ficou muito legal aqui a Praça da Igreja, a Praça da Prefeitura e a Feira da Cidade A galera vai curtir muito as praças aí Que geram entretenimento, atrai a galera pra ali, pra se divertir A gente também fez a interseção da cidade Pra gente poder construir as primeiras linhas de transporte Que irão ligar as duas cidades Assim vai facilitar a entrada dos nossos ônibus Por essa interseção que a gente construiu E tem muito mais pra gente fazer nos próximos episódios Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Se gostou, taca o dedo no like aí Isso ajuda muito o canal, é muito importante Então já deixa o seu like aí pra ajudar Se inscreva no canal se ainda não é inscrito E ativa o sininho de notificação Pra você receber os novos vídeos Sempre que tiver vídeo novo aqui no canal O YouTube avisa pra você A gente fica por aqui, mas a gente se vê no próximo episódio Até mais e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho